A minha infância Para o passado Mas a medida que os anos passavam Os meus talentos nunca acabavam Até que um dia comecei a actuar Uma carreira para a brilhantar O meu sonho é ser um artista Cato ao colórum e sou vocalista Gosto de luz e final a nunca esquecer Cantem comigo a alegria de viver O meu sonho é ser um artista Cato ao colórum e sou vocalista Gosto de luz e final a nunca esquecer Cantem comigo a alegria de viver Tocar, cantar é minha satisfação Sentir a luz e faz vibrar o coração É uma constante da vida E agora que eu já sou crescido Olho para trás e tenho orgulho de ter nascido Para sempre precisa ter inspiração É o sentimento com que eu fiz esta canção O meu sonho é ser um artista Cato ao colórum e sou vocalista Gosto de luz e final a nunca esquecer Cantem comigo a alegria de viver O meu sonho é ser um artista Cato ao colórum e sou vocalista Gosto de luz e final a nunca esquecer Cantem comigo a alegria de viver Cato ao colórum e sou vocalista Cato ao colórum e sou vocalista Cato ao colórum e sou vocalista Gosto de luz e final a nunca esquecer Cantem comigo a alegria de viver O meu sonho é ser um artista Cato ao colórum e sou vocalista Cato ao colórum e sou vocalista Cato ao colórum e sou vocalista Gosto de luz e final a nunca esquecer Cantem comigo a alegria de viver Cantem comigo a alegria de viver Cantar é minha satisfação Sentir a música mais vibrar o coração É o meu constante da vida E agora que eu já sou crescido Olho para trás e tenho orgulho de ter nascido Para sempre precisa ter inspiração É o sentimento com que eu fiz esta canção O meu sonho é ser um artista Eu toco algo e sou vocalista Gosto de música e tal a nunca esquecer Cantem comigo a alegria de viver O meu sonho é ser um artista Eu toco algo e sou vocalista Gosto de música e tal a nunca esquecer Cantem comigo a alegria de viver